A comitiva vistoriou as obras realizadas nas plataformas 1 e 2. Defesa Civil, Estadual e Municipal aprovaram a nova estrutura. A avaliação, a gente percebe que foi feita uma recuperação nos pilares, em algumas vigas, na parte estrutural. E me parece ok, essa primeira avaliação que a gente percebe é isso, está tudo bem. As obras foram feitas em cumprimento à determinação judicial da vara de interesses difusos e coletivos. Após mais de um ano com interdições parciais, o terminal de integração da Praia Grande volta a funcionar de forma integral. A princípio foram interditadas e reformadas as plataformas 3 e 4, mais próximas do mar e que estavam mais degradadas. O processo e as obras começaram em 2019, quando a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte entrou com uma ação pedindo que o consórcio central fizesse a reforma do terminal. A administração e manutenção desses equipamentos são de responsabilidade dos consórcios desde 2016, quando foi realizada a licitação do transporte público da capital. Nós ouvimos hoje a Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, consórcio, Prefeitura de São Luís, Governo do Estado e todos concordaram com a possibilidade já de desinterditar as plataformas. Apesar da conclusão da obra emergencial, os usuários do terminal ainda reclamam da falta de infraestrutura. A plataforma administrativa, porta de entrada do equipamento, não foi reformada e é alvo de reclamações. Parte da estrutura das plataformas reformadas também não recebeu melhorias. A cerca da parte de trás do terminal também está danificada. Este homem conseguiu entrar sem nenhuma dificuldade por um dos buracos. As deficiências foram avaliadas pelo Corpo de Bombeiros. As plataformas 1 e 2 estavam interditadas. Nós tínhamos deslocamentos de placas, alguns riscos estrutural e todos esses riscos foram corrigidos. Tanto a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte quanto o consórcio central estavam presentes na vistoria e já se manifestaram sobre o restante das demandas do terminal. Como havia interdição e a prioridade era a questão estrutural dessas duas plataformas, nós demos prioridade a elas porque ela tem impacto diretamente no dia a dia da população e no período de pandemia estavam todos aglomerados em duas plataformas apenas. Agora nós iremos para uma outra etapa que é a parte que nós denominamos da parte administrativa do terminal para que a gente faça as adequações necessárias à manutenção que requer. A situação dessa parte administrativa, que é a parte de entrada do terminal de integração, ela não está comprometida como estavam essas plataformas. Isso não quer dizer que nós não iremos atuar lá. Nós iremos atuar, só que não é com a urgência, com a gravidade que nós precisávamos urgentemente, vamos dizer assim, atuar que nós fizemos nas quatro plataformas.